E aí galera, beleza? Estamos saindo aqui de Pueba, aqui na estrada do México, indo direto para as pirâmides, pirâmide de Teotihuacan. Vai ser uma experiência nova pra mim, porque eu sempre tive curiosidade e vontade de conhecer uma pirâmide e realmente eu nunca nem vi de perto. Então vou lá pra ver como é que é, mas deve ser emocionante. Vamos seguir na estrada. O que mais tem aqui no México não é mexicano, é pedágio. É pedágio, galera. O que mais tem aqui no México? E aí 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 Tchau. Tchau. Tem que ter disposição pra subir essas pirâmides, hein? São muitos degraus. Mas vamos lá. Tentar subir lá, ó. Vai lá. É lá que nós vamos agora. Vamos lá. Tentar subir 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 lá. lá em cima, hein? Olha a visão aqui de cima, pessoal. Olha a visão. Agora a meta é chegar lá. Nessa aqui. A meta é chegar aqui. Vamos comigo? Vamos ver se o corpo aguenta, né? Agora é hora da descida. Bora, Bernardo. Dá um pouquinho de medo. Os degraus são altos. E a altura aqui deixa a gente um pouco desconfortável. Mas vale a pena. Um, dois... Bora, Bia. Bora, Bia. Bora. Devagar. Além dos degraus serem largos, é bem íngreme a subida. Aqui tem um, tipo, um corrimão que colocaram. A galera aqui tem um pouco de dificuldade subindo. A gente tá indo devagarinho aqui. Tô indo no ritmo do Bernardo. Ritmo federal, né, Bia? Realizei mais um sonho. Subir na pirâmide. Conhecer a pirâmide. Cara... Todo mundo fica reclamando, porque eu fico falando, cara, cara, cara. Ah, mania feia. Cara, cara. Mas, cara, que sensação indescritível. Subir essa pirâmide. A vista lá de cima é linda. Me dá uma sensação muito... Não sei explicar, cara. É diferente. É um negócio diferente. Machu Picchu foi uma subida mágica. Aqui é diferente. Meio místico com magia. Não sei, cara. É muito lindo. Esses foram os degraus que eu falei pra vocês, ó. A subida. Essa aqui é a média. Tem a menor, a média. Agora vamos para a grande. Vamos! Agora eu vou subir na pequena. Fui na média. Agora eu vou na pequena. Sem ninguém. Tranquilão. Vamos comigo. Tchau. 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 tem que subir aqui com a ajuda desse corrimão aqui dar uma paradinha porque cansa cheguei aqui no primeiro primeira base aqui da pirâmide ainda tem um pouquinho ainda tem isso aqui vamos embora posso desistir não vamos embora arriba e avante cheguei aqui no na segunda base aqui da pirâmide ainda falta um pouquinho falta mais um pouco vamos continuar seguindo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Vou deixar na descrição do vídeo como você chega aqui em Tauchoacan. Vindo da Cidade do México ou vindo de Pueba. Foi de onde eu vim. Valeu? Obrigado e um beijo. Até a próxima. Fui.